O que é que você quer? Nesse programa de merda, Valeria! Sai daí, vaza pra outro lugar, pelo amor de Deus! Vai embora dessa porra! Sai desse metrô, que esse metrô é furada pra ti! Ó, sai fora! Isso é uma baita merda! Isso não dá pra chamar de comédia, pelo amor de Deus! Consegue ser pior que o Bruno Mazeu! Vai te fuder! Bruno Mazeu é ruim! Zorra Total é pior, nego velho! Pior Total! Vai te fuder! Zorra Total! Pra ti, ó! Não ri de nada! Só ri de uma coisa! Do comercial! Ha! Ha! Comercial! Tua graça, meu Deus! Vou se fuder! Gasta um milhão naquele cenário! Já vi o cenário de Zorra Total, meu bruxo! Tempo do senhor Soares não tinha cenário! Era um bagulho branco e os caras faziam o cara rir! Agora me bota um monte de coisa! Tu fica olhando pro cenário e nem sabe a piada! Que piada que teve? Não sei! Eu tava olhando o cenário! Vão se fuder com esse cenário de 12 milhões de dólares! Vão botar cenário simples e humorista bom! Quer humorista bom? Rapinha Basto! A Way News! E mais aquele guri do vlog lá! Danilo Gentili! Bota tudo esses caras no Zorra Total! Vai ser muito engraçado! E o Adnê dirigindo eles! Marcelo Adnê! Te fudeu! Caiu a casa pra tu! Tu acha que tá grande na Globo? Tu tá fudido nego velho! Eles te levaram pra ir pra fazer que nem fizeram com a Julio Ribeiro! Já viu pra lá a Julio Ribeiro? Mataram a mígua! Vão te matar de fome! Tu acha que na Globo tu vai fazer rir do jeito que tu quer? Ilusão! Tu vai ser manipuladinho! Tu vai ser fantoche do Boni! Meu! Te fudeu! Sai enquanto é teu, Adnê! Volta pra MTV! Volta pros teus vídeos no Youtube! Larga essa Globo! Isso aí ó! É cemitério de humorista! A Globo quando vê uma ameaça ou manda matar ou contrata! Dá na mesma! Fica a dica! Dá pra Playboy aí! É isso que o povo gosta! Playboy! Mulher pelada! Ô Brasilzão velho velho! Sempre assim acaba na mão! É igual MMA! Tudo acaba na mão! Eu busco na lente! Vai tomar no porro!